... Mas você vê aqui uma determinada? Esse e esse ajudam em suas fortes... Isso! ... ... ... ... Isso, mas até fez um intercâmbio com o prefeito do Pogero, o prefeito Ernst foi lá visitar o prefeito de Náloga, eles estão conversando, mas ainda está longe a conversa para não conseguir, porque o Pogero era um lugar de mais milhares para o Pogero, não é? Em relação à foto, eu acho que antes que a gente definiu o Pogero, a gente deveria fazer uma pergunta um pouquinho mais restrita para a gente, o que nós estamos vendendo? Cada um tem o céu na sua cabeça, mas a gente tinha que ver o que todo mundo tem. Então, a pergunta que você fez ali, como é que essas pessoas vão se integrar, eu tenho uma visão muito clara, eu vou expor agora, até pelo pessoal depois. Quando a gente falou de tudo isso que eu ouvi hoje aqui, uma coisa ficou muito clara, nós não estamos vendendo, e eu falo vendendo e uma vez a visão mercadológica, nós não estamos vendendo, nós não estamos vendendo a cultura, nós não estamos vendendo os comeranos, nós estamos vendendo uma experiência. Quando uma pessoa que não fala parte, está inserida em um meio, está inserida em um lugar que ela pode se interessar naquele assunto, ela acaba fomentando, ela acaba sendo um agente de fomento daquela cultura, daquela tradição. Então, assim, a gente está vendendo uma experiência, e isso é uma alegria para tudo. A alegria desde o museu, desde o museu, o museu não, o museu, vamos lá ver, tem as coisas antigas, mas a visão de experiência, de ter um grupo focórico, de você conseguir assistir e ver os vestimentos, de você ter se inserido num lugar, viver aqui no ar. Então, assim, o que estamos vendendo? É uma experiência? É só a cultura? É só o museu? É só o engalhamento de todos os comeranos? O que a gente está vendendo? Eu vejo mais pela experiência, de agregar e poder convertir todas essas experiências pomeranas num lugar único, num lugar físico, talvez, pode até ser aqui, mas que possam ser referentes a todos que possam comentar a cultura e a tradição pomerana. Lá nós também tivemos uma visita de polonesas, elas ganharam o governo ali, né? Também tiveram a experiência. É um documentário de um grupo de polonesas. E elas também queriam saber como é que é esse povo que saiu lá, essa passada, como é que eles estão vivendo totalmente aqui. Então, o que é que elas procuraram? Eles procuraram também que foram lá, gravaram, etc. Como é que é a língua? Era tudo em pomerano. Elas gravavam, elas pensavam, ó, como é que era a língua de vocês? Como é que era a língua que era falada lá, porque lá não tem mais, né? Então, como assim, vários, talvez, lá, ou o senhor lá apresentou tudo no pomerano. Então, tem várias pessoas lá, eles vêm, querem saber, ou, né, como é que é a tradição, como é a cultura desse povo grande. Então, né, a coisa tá andando, mas assim, nós temos filhos equipados também, né? Eles vêm lá, tem que falar pra lá, né? Ah, tem que estar lá no interior e levar o pessoal, né? Mas eles vêm com uma experiência, né? Com uma experiência, sim. Sim, sim. Sendi como era, sim. Eu acho que já não tem mais um tipo dessa tradição. Sim, sim. Eu acho que a pergunta do seu Bandeira é bem importante que fecha com o que você trouxe. Ah, mas essas pessoas que estão lá, que não falam pomerano, o que que ele tá lá por ele? É que quando a gente faz a roda de conversa, nesse caso ali, claro que o objetivo é conversar em pomerano, né? Louco Fó. Mas, existe todo o contexto. Ele vai lá porque ele quer conhecer melhor uma casa de chá e mel que tá lá, naquela família. Todo o entorno, que tipo de coisa vocês tem aqui na pomar de vocês? O tipo de frutas tem aqui na pomar de uma família tradicionalmente pomerana? Cultiva um café, aí ele limou o café lá no dia, assim, como aquele cheiro daquele... A gente lembra da infância. Tem gansos lá, temos gansos. Mas vocês têm gansos? Sempre tivemos gansos. Gansos, provavelmente. Então, é a experiência, né? Ele acaba levando pessoas que não estão tão conectadas com a temática povo pomerano. Nós estávamos falando hoje de manhã, né? Muitos anos atrás, é só alemão, só alemão, mas assim, peraí, não é mesmo assim. E aí, é o todo, é a experiência. A língua é um pedaço... É a arquitetura. É, a arquitetura, as coisas que as pessoas conversam lá na roda de conversa, mas que tipo de coisa as pessoas conversam. Então, é o ambiente como um todo, na verdade, é a experiência, né? Lá em Pomerode, vocês têm uma peculiaridade. O povo fala, né? Se aqui, nós, em casa, nem alemão mais falamos. Que verá o buraco. Sim. Eu sei lá, não sei se ainda em casa falam. É, eu diria que nessa fotografia... Que nem alemão não fala. Eu diria que nessa fotografia, todos falam português. Eu diria, né? Uns... Estou chutando, tá? Uns oitenta por cento. Acho que posso chutar, falam alemão. Décima fotografia. E uns cinquenta, sessenta. Falam Pomerode ainda. Bem claro, a gente foi num lugar bem específico. Mas todos, todos vivenciaram uma tarde regada com aspectos da cultura Pomerana. Independente. Comida. Comida, Roma. Arquitetura. Aromas. Memórias afetivas. Língua. Várias coisas. Não existe uma cultura, nenhuma etnia totalmente pura. Os próprios Pomeranos são uma mistura dos povos esmalos. Os alemães colonizaram aquela região. E também os que vieram do Brasil. O Espírito Santo, os primeiros imigrantes que chegaram, eram os suícitos. Os Pomeranos vieram em maior quantidade e assimilaram linguisticamente os suícitos. A mesma coisa aconteceu no Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul. Os grupos imigrantes se misturaram também entre si. Quando a cultura Pomerana era predominante, obviamente que a língua, os costumes, as tradições prevaleceram. Mas a gente sempre tem que partir de um pressuposto de que existe sim uma mistura. Tanto que, por isso que a própria questão da língua é muito dinâmica. Porque o Pomerano falava muito grande do Sul, diferente do Capixá ou do Catarinense. Porque a língua é sempre algo vivo. Então, ela vai assimilando questões da cultura local também. Então, talvez a gente até está pensando no público-alvo. Não existe uma cultura Pomerana pura. Existem, por exemplo, por parte de Pai, sou Pomerana, mas a minha mãe veio do centro da minha mãe. Então, existe uma mistura de culturas, uma mistura de costumes também. E isso ajuda a gente a pensar. Porque, por exemplo, falando tanto desse da camisa azul, não existe apenas um interesse étnico pelos Pomeranos. Existe um interesse histórico, arquitetônico, não existe um interesse econômico. Então, talvez isso nos ajuda a pensar. Não existe uma cultura pura. Mas existe uma cultura presente que precisa medir. E essa é a questão da gente fazer uma linha aqui. Isso. Eu acho que é legal. E aí, na verdade, é dali que começa o trabalho. Legal. Eu acho que a gente teve vários impulsos, né? Para nos preparar para a TAG. Sim. A Britânia, de uma forma já bastante dinâmica e enérgica, sugeriu aqui já um ajuste para a TAG, para ver se cronologicamente vocês concordam. E a gente seguiria esse... Que é basicamente a gente se propôsse, mas com algumas adaptações. Até porque a gente estendeu um pouco mais amanhã, né? Sim. Então, a sugestão seria voltar às 14 horas. A sugestão seria voltar às 14 horas. E aí, fazer essa reflexão, né? Do que a gente vende, né? O que... Entendo aqui que venda não é uma coisa comercial, né? Porque a gente tem outro foco. Mas é essa a provocação, nesse sentido, né? O que a gente vai colocar na rua, né? Qual é o público-alvo? Todos, né? O que o senhor André até sugeriu. Todos, se fizessem essa discussão. 14 e 15. Depois, 14 e 30, até as 15 horas, missão, valores, os grupos. Todos aí, né? Todos. Vão trazer a sua versão do que entendeu. Depois, a gente faz uma versão oficial. 15 e 30, modo de gestão. Todos também. Aí, no café, 16 e 30. E... 16 e 45, as prioridades. Aí, já vamos um pouquinho mais, né? Nos próximos passos. Então, existe uma ideia aqui. É bastante agressiva, né? No sentido de tempo. Então, a gente teria que ser bastante disciplinado pra tentar seguir isso aqui. E eu acho que daí nós teríamos, no final do dia, uma entrega, né? O que a gente construiu hoje? Olha só. A gente conseguiu dar esse passo. Eu acho que vai ser bem importante. A ideia, dentro do cronograma original, é que amanhã, se tenha a mesa redonda sobre projetos. É. Daí, a gente vai... Então, a gente já tem pronta a base, né? Pra minha, pra poder amanhã conversar sobre o que eu tenho. E aí, eu disse que tem um momento que eu tenho esse tempo. E, pulando, faz. Né? Então, a gente já tem essa... Essa linha, né? Essa linha, né? Os projetos amanhãs. Todos concordam com essa ideia? Sim. Então, vai ter bastante... Discussões. É, aqui tá 14 horas. 12. 12. Meio-dia e meia agora. Tiremos uma hora e meia de almoço, que é suficiente, né? Antes de sairmos... Antes de sairmos... Antes de sairmos, eu gostaria em nome de todos nós... Todos nós... Que os serão entregados o presente dos seus anteriores. Essa porta nós podemos trazer todo mundo. Mas alguma coisa dessa porta nós podemos trazer para o seu anteriores. Um presente de todos nós. Não. Uma bandeira da população e o primor espacial oriental. Não. É a bandeira da população e o almoço do sinal. Obrigada, Tomássio. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.